Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho do canal Nerd React Então só bora, rap do Barba Negra, One Piece, WL, atributo, produção Hunter, mas antes, lojinha 5K, melhores canecas da cultura, nerd, otaku, geek aqui na sua região Bora entrar em todo o país e você comentando no link do vídeo abaixo Eu quero, no meu react dos 9 titãs e ainda seguindo o arroba Nerd React oficial no Instagram E arroba lojinha, sem colocar no Instagram, você vai estar concorrendo a uma caneca linda, maravilhosa dessa Me dólar de pouco no riro Temos aqui também, Mário, galera, de jogos Então só bora, os links vão estar tudo na descrição pra você participar Melhores canecas da cultura nerd, otaku, geek Então só bora, solta a vinheta Voltando, gente, falando meio baixo, porque tem gente aqui em casa, galera Então hoje vai estar meio pesada aí, galera Esses que são os problemas de gravar vídeo no anonimato Então só bora aí Só bora aí, rap do Barba Negra, One Piece, WL, atributo, produção Hunter Mano, eu não sei nada do Barba Negra praticamente Só sei que ele matou Barba Branca E só por causa disso, eu não conheço ele, mas também já odeio Então mas só bora, né Abre ali, ó, brabo, um, dois, três e play Já é disponível no Spotify Mano aí, mano, é feio pra caramba, mano Olha o bicho, é um bicho santo Mano, ele é pangashi, é parta-no-dente, hein Mano, eu não sei o bicho, é um bicho santo Mano, eu não sei o bicho, é um bicho santo Mano, o WL.O. é brabo, mano, você é louco, olha isso Mano, eu não sei o bicho santo 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 E que todo mundo veja Ele é barba negra Não, o cara é forte Muitos falam que o barba negra não é mais forte que o barba branca Mas ele só ganhou porque trapaceou Não sei se é verdade isso Ele é pai do barba negra É filho do barba branca Ele consegue roubar como é o nome dos outros? Tem como? Peraí, rumo a 100k? Mano, dá pra ele, ó, não tem 100k ainda, mano 96 mil, velho, tá quase, mano É louco Mano, barba negra tá parecendo os mais FDP do anime, mano Poxa, mano, cê é louco Que bagulho ele tá comando Peraí, o barba negra, ele é filho do barba branca? Mano, mano, agora pesa, mano Já todo mundo falou que ele matou o barba branca na trairagem Agora sabem que ele é filho dele, mano Daí mais trairagem ainda Mano, cê é louco Nossa, mano, quero muito chegar nesse zaco Conhecer o barba negra e o barba branca Mano, o barba branca, o século que tocou dele Achei tão foda que eu curti o personagem O jeito dele tudo, ele meio que, mano O jeito que trata a tripulação dele como os filhos Mano, achei muito da hora isso E tipo, o barba branca é um personagem que eu quero muito conhecer O barba negra é um... Eu tô vendo que eu vou... Vai ser... Ou vai ser um vilão que vai ser tão foda Que eu vou amar e odiar Ou vai ser aquele vilão tão desprezível O estilo Danzo Que você odeia até o último átomo do seu corpo Acho que vai ser mais ou menos isso Eu tô sentindo que o barba negra vai ser aquele vilão pra odiar a real mesmo Não tipo o Madeira que todo mundo gosta Aquele vilão que a gente odeia Nossa, mano, é isso Espero que vocês tenham gostado Dá pra ele, ó Brabo, mano Já tá aí o 100k Essa semana que eu vou entrar agora Ele vai pegar 100k Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho Até o final do mês, no máximo, ele pega 100k Então, até dia 30 Domingo que vem, ele pega 100k Cês podem anotar isso aí, mano E aí, espero que vocês tenham gostar Deixa o like pra se inscrever Falou!